Puts, mãe Era pra ser ligada pra avó, pra dar um Feliz Natal pra ela, hein? Ué, lá vem A oportunidade Deserro que eu vi o desejo de verdade, vale a pena Eu nunca consigo E a Tamir diz que sempre liga De lá eu nunca consigo me colocar o DDD Bom dia, galera Vamos aqui na Rodovia Regis Vitor em Porto Sentido interiorzão A velocidade limite aqui da estrada é a 80 Toda hora vocês encontram o radar na espera aí Que só meu amor você pensa no madrugão E agora a gente não consegue dizer nada E dizer Que a Deus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do céu linda, eu me sinto do sossego E agora a gente não consegue dizer nada Lindo da tua equipe E dizer Que a Deus Que a Deus Que a Deus Tome Que a Deus Que a Deus Que que a Deus Que a Deus Que a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 E a pessoa não tem um monte de esconderia pra mim Ah, é, não é? A pessoa não vai ter pra cá E você me parece que gosta demais A casa está desarrumada A minha nação A tua chave Nas metas estão em uma luta A tua temperatura que tem no lugar Eu tenho a chave Eu tenho a chave Eu tenho a chave Eu tenho a chave einmal Quando eu me pare, está desarrumada Não, 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 não E aí 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 E aí